Música E agora que você já fez uma turnê pelas lojas aqui do Shopping Perlar Aricando, o que tal conhecer um pouquinho aqui do Centro Cultural? A arte é muito importante e você tem a oportunidade de conhecer um pouquinho. Então vai entrando aqui enquanto a gente fala pra você que se você perder a oportunidade de vir até aqui e comprar aquilo que você está procurando pra sua casa inteirinha pra decorar, certo? E reformar também, você vai perder uma ótima oportunidade. E olha, aproveite pra vir porque as lojas aqui ficam abertas de domingo a domingo, das 10 da manhã até as 10 da noite. E o endereço aqui é super fácil, é a Avenida Aricanduva, 5.555 e o telefone... É o 6721? 2000. 6721? 2000. Estamos falando do Internar Aricanduva, só falta você. Venha pra esse projeto que você vai adorar. Não perca.